Salve, galera! Proficio é C. Duarte na área e hoje eu estou aqui para resolver a questão de número 30 que caiu no processo seletivo para pedagogas em Sertãozinho. Vamos lá! Calcule o valor entre parênteses 1 sobre 15 elevado a menos 2. Primeira coisa, como é que eu leio este número? Este número você lê como sendo, está vendo esse menos? Significa o inverso, inverso do quê? De 1 sobre 15 avos elevado ao quadrado. Então, espera. O inverso de 1 sobre 15 é 15 sobre 1. Isto aqui é elevado ao quadrado. 15 sobre 1 é o mesmo que 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 225. Corre e marca a alternativa A. Beleza? Espero que tenha entendido. Estamos juntos e vamos que vamos!